Hoje o mundo carece de fé Busquem dentro dos seus corações A fé, façam da fé O combustível, façam da fé O alimento da água, a fé E ela não dá uma imagem A fé, tá dentro de você Eu vou me banhar, de manja de cama Sacudir a poeira do povo batendo com a mão E vou voltar lá pro meu concado Pra pedir pro santo, pra rezar quebrando Cortar mal o olhar Eu vou bater na madeira das vezes Com o dovo cruzado Vou pendurar com a pica e o laço do meu cordão E caso um gato de jarru daqui corta o copo Tá, vou agulando na porta dela acesa E uma pimentela do cordão Eu vou me banhar, de manja de cama Sacudir a poeira do povo batendo com a mão E vou voltar lá pro meu concado Pra pedir pro santo, pra rezar quebrando Cortar mal o olhado É com o povo a Maria que tem simpatia Pra tudo fechado É com o povo a Maria que tem simpatia Pra tudo fechado É com o povo a Maria que tem simpatia É com o povo a Maria que tem simpatia E vou voltar lá pro meu concado Pra pedir pro santo, pra rezar quebrando Cortar mal o olhado Eu vou bater na madeira Eu vou bater na madeira três vezes com o dedo cruzado Cortar mal o olhado Peca-lunga É com o povo a Maria que tem simpatia pra corpo fechado É com o cabelo indico Que vence os aflitos com o toque de mão E pai, eu tomo loucura, dizem que a minha reza De São Simbriano e tem as ervas Que abre os caminhos pro cristão Vou me banhar, de manja de pão Vou sacudir a poeira do povo batendo com a mão E vou voltar lá pro meu concado Pra pedir pro santo, pra rezar quebrando Cortar mal o olhado Eu vou me banhar, de manja de pão Vou sacudir a poeira do povo batendo com a mão E vou voltar lá pro meu concado Pra pedir pro santo, pra rezar quebrando Cortar mal o olhado Eu vou me banhar, de manja de pão E como eu digo, as fontes do bem São como outras que molham o esplendor da alma Que refresca o espírito e renova a sua energia Hoje, precisa-se de amor O amor é a única fonte curadora do universo É a mesma vontade com todos Todos podem ter esse amor Basta olhar pra dentro e olhar pra as estrelas Durante o dia, você pode olhar pro alto e não ver nada Mas a noite, ela tá lá brilhando Isso que é fé, é você olhar e saber que tá brilhando É muito bom, é muito bom É muito bom É muito bom Aplausos Aplausos